Esse é o Ancapsu e nós vamos falar aqui do filme Pobres Criaturas, que é um filme meio papo cabeça e coisa e tal, que tá dando muito o que falar porque ele meio que vai ali no limite entre filme de pornográfico e filme normal, tem cenas de sexo totalmente explícitas do filme, coisa e tal, mas um tema que é curioso nessa história aqui, que conceitualmente é o seguinte, será que é pedofilia o que acontece no filme? Eu vou explicar pra vocês, é mais complicado do que isso, mas muita gente tá falando justamente que o filme, ele na verdade mostra qual é o impulso da pedofilia, como o pessoal coloca aqui, tira o desejo da sombra da monstruosidade, porque tem um peso muito grande pedofilia, e tiraram essa história, não é uma coisa tão séria assim não. Então, vamos entender isso daqui, essa notícia foi sugerida por Arnaldo e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, deixa eu deixar muito claro pra vocês, eu não vi o filme não, tá? Eu tô comentando aqui o dilema ético-moral da coisa de se é pedofilia ou não, com base na descrição, na sinopse do filme que o pessoal tá falando aqui. Então, a crítica que tá sendo feita ao filme propriamente dita é a crítica do pessoal aqui, eu não tenho como criticar porque eu não vi o filme, mas o dilema moral é interessante, né? Qual que é a história? A história, segundo o pessoal conta aqui, ela se passa na era vitoriana, e a personagem Bella Baxter, ela tem algum problema, ela acaba tendo morte cerebral, e daí eles fazem um transplante de cérebro nela, né? Substitui o cérebro dela pelo cérebro do seu filho, que ainda não nasceu. Então, pegaram o filho dela, que tava na barriga dela ainda, tiraram o cérebro dele, botaram o cérebro no lugar do dela e ressuscitaram ela. Então, ela é uma pessoa, uma mulher, que tem o corpo de mulher, mas tem a cabeça de criança. E aí, ela, lógico, como era de se imaginar, ela se comporta de maneira absolutamente imprópria, ela não sabe fazer as coisas ainda, ela começa a ter que aprender tudo como uma criança, evidentemente, isso aí, até aí tudo bem, né? Só que aí, a polêmica é que tem muita cena de sexo nesse filme, cenas muito pesadas de sexo, a ponto de gente ficar incomodada, porque assim, vamos combinar, né? Cena de sexo light em filme, praticamente qualquer filme tem isso aí, ninguém se importa com esse tipo de coisa, mas o que estão dizendo é que tem muitas cenas de sexo, e sexo bastante explícito, né? Segundo, estou dizendo aqui, de novo, eu não assisti o filme, e daí, tem toda essa parte da descoberta, então tem uma parte legal do filme, que é justamente ela se descobrindo, né? Tornando a ser uma pessoa, o cérebro crescendo, para chegar na idade do corpo, né? Então, no início, tem umas coisas muito engraçadas, e coisa e tal, então ela conta que quando ela chega na festa, ela começa a dançar, e coisa e tal, porque não é uma criança ainda que está ali, é um corpo de mulher, mas é uma criança que está ali, e o tempo todo, o namorado dela comendo ela ali, o tempo todo, né? Evidentemente, muito sexo e coisa e tal. E aí que o pessoal começa a levantar, pô, será que isso é pedofilia ou não é pedofilia esse caso? Ok, é um caso que a gente não tem uma ligação direta com a coisa, porque, no final das contas, não existe esse negócio de transplante de cérebro, não se sabe nenhuma técnica cirúrgica que permita esse tipo de coisa, aqui a gente está exclusivamente no campo da ficção, né? Mas uma situação dessa no mundo real, será que seria pedofilia ou não seria pedofilia? Tem um monte de coisa aqui, eles falam mais um monte de outras coisas que ela se prostitui, tem um monte de coisa aqui que eles levantam nessa história, né? Mas a grande questão é essa, né? Será que é pedofilia esse caso? A cabeça dela é uma cabeça de criança, o corpo é um corpo de mulher. O que é realmente pedofilia? Normalmente você vê como o contrário, né? Aliás, inclusive, é muito curioso isso, porque a indústria pornô e a Disney buscam o mesmo tipo de pessoa, né? Mulheres jovens, mas de maiores de idade, mas com corpo de criança, né? A Disney adora isso para fazer os personagens lá dos parques dela e coisa e tal, e a indústria pornô também gosta disso, né? Enfim, só que aqui é o contrário, é uma pessoa com corpo de mulher adulta, mas com cabeça de criança. E aí, o que é realmente a pedofilia no caso, né? Assim, do ponto de vista estritamente do direito, é fácil de ver, né? Se a pessoa não tem o cérebro totalmente formado, não tem a capacidade de tomar decisões, ela não pode consentir. Então, do ponto de vista da lei atual, e também na ética libertária, também não tem como fugir disso, né? Cada vez que o namorado dela faz sexo com ela, ali é um estupro, né? Porque, embora ela tenha um corpo de adulto, a cabeça dela é uma cabeça que não foi desenvolvida, ainda é uma cabeça de criança. Ok que tá se desenvolvendo ao longo do filme, mostra justamente ela se desenvolvendo, ela tomando consciência de si mesma e coisa e tal, Mas, né, é isso. E existe situação no mundo real, né? Embora a gente não tenha transplante de cérebro, existem pessoas que têm uma série de transtornos, seja transtornos desde criança, a pessoa não desenvolve o cérebro, o corpo desenvolve, a pessoa fica adulta, mas o cérebro continua sendo um cérebro com deficiência, e também tem pessoas que sofrem acidentes e coisa e tal, que acaba chegando numa situação em que a pessoa não consegue pensar por si própria, né? E nesses casos, tanto do ponto de vista da ética libertária, quanto do ponto de vista da lei brasileira, se tratam de pessoas incapazes, elas são incapazes de consentir, se você fizer sexo com uma pessoa dessas, você está estuprando a pessoa, não importa se ela deixou, se ela gostou, se ela achou bacana, não importa. Ela não tem a capacidade de consentir pra isso, né? Então, assim, eu posso dizer que do ponto de vista legal e do ponto de vista da ética libertária, é errado. Mas é curioso realmente essa colocação, né? Será que isso é... Dizem que o filme, muita gente gostou, muita gente detestou. A crítica achou ótimo, né? E se a crítica achou ótimo, no Rotten Tomatoes aqui, está com 92% de aprovação da crítica e a audiência também está gostando aqui, 79%. Muitas vezes é o contrário, quando os críticos gostam muito, a audiência não gosta tanto assim, né? Enfim, é curioso o filme aí e esse dilema. O que você acha? Você acha que uma pessoa com cérebro de criança, mas corpo de mulher, é pedofilia você fazer sexo com essa pessoa ou não é? Deixe sua informação aí nos comentários, sua opinião nos comentários, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.